Qual é o contraste que a gente usa? Contraste iodado não iônico. A gente já falou de contraste em algumas lives aqui, né? Então, contraste iodado não iônico. Pode ser o iônico? É menos indicado, porque o não iônico é um pouquinho mais seguro. A diferença estatística é pouca, mas, para evitar complicações, prefiro o não iônico, tá? Qual é a dose que a gente usa para fazer a mielografia? 0,2 a 0,4 ml por quilo de contraste. E existe uma fórmula também que a gente encontra nos livros textos, que é 0,45 ml por quilo para toda a coluna e 0,3 ml por quilo para estudo regional. Eu uso 0,4, 0,4, né? Pouquinho ali. 0,4 eu uso para a coluna toda e dá certo, costuma dar certo. Também temos que ter cuidado para não ultrapassar um volume máximo de 10 ml por paciente. Não pode ultrapassar esse limite, porque pode causar intoxicação. E aonde que a gente injeta esse contraste? Eu acho que o meu maior medo era disso. Era de como eu fazia essa técnica. Eu não tinha muita manha para pegar ali o local, o espaço subaracnoide. E aí o professor me ensinou que é bem superficial. Existe a técnica lombar, mas eu aprendi, tenho mais facilidade na injeção cisternal, pelo forame magno ali. Então, mirar a agulha para o focinho do paciente, deixa ele ventro flexionado, né? Para abrir bem essa região. Mira a agulha para o focinho do paciente. Uma manha às vezes é bater no hospital e depois deslocar a agulha caudalmente, você pega ali. Não pode ficar brincando muito com a agulha, tem que ser um tiro certeiro, né? Eu gosto de tentar acertar de primeira. E administrar o contraste devagar, depois de drenar pelo menos metade do volume injetado de líquido céfalo-hackidiano. Existem algumas dicas também que eu posso dar para a lombar. Eu não tenho tanta facilidade na lombar, mas na lombar a gente tem que posicionar entre L5 e L6 nos condos distróficos, em grande porte L4 e L5. E posicionar a agulha no aspecto lateral do processo espinhoso mais caudal, né? Entre esses espaços aí. Quando bater na lâmina, retirar alguns milímetros e mover caudal, enquanto muda a orientação crânio-vental. Então tem que fazer um joguinho com a agulha para conseguir pegar o lombar, que não é tão fácil, tá bom?